MÚSICA 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 Morena, pare de chorar Morena, pra que desespero Morena, eu vou me descitar Morena, pare de chorar Morena, se eu for passar Faça o cavalo e o vaqueiro Morena, pare de chorar Morena, minha morena Morena, eu vou mudar Morena, pare de chorar Morena, vale se amar Valeu, foi, valeu a pena Essa é a razão da Fanda Madales É só alegria, é só forró O boiadeiro chama o gado aboiando Vaqueiro forte puxando o rabo do boi O sanfoneiro respeitado não cochila Se amigo de menino não se deixa pra depois O boiadeiro chama o gado aboiando Vaqueiro forte puxando o rabo do boi O sanfoneiro respeitado não cochila Se amigo de menino não se deixa pra depois Se o motorista vem brilhar logo no seguida O sanfoneiro dançando o que é porró O sanfoneiro bom é o que meu pai sempre dizia Se amigo de menino adora e todo dia Cavalo é bom pelo senso Vaqueiro é bom pela fama O boi derruba na faça Mulher derruba na cama Cavalo é bom pelo senso Vaqueiro é bom pela fama O boi derruba na faça Mulher derruba na cama Sim senhor O boiadeiro chama o gado aboiando Vaqueiro forte puxando o rabo do boi O sanfoneiro respeitado não cochila Se amigo de menino não se deixa pra depois Se o motorista vem brilhar logo no seguida O sanfoneiro dançando o que é porró O sanfoneiro bom é o que meu pai sempre dizia Se amigo de menino adora e todo dia Cavalo é bom pelo senso Vaqueiro é bom pela fama O boi derruba na faça Mulher derruba na cama Cavalo é bom pelo senso Vaqueiro é bom pela fama O boi derruba na faça Mulher derruba na cama Se o motorista vem brilhar logo no seguida O bom rocheiro dança em tudo o que é porró Cansei no boi é o que meu pai sempre dizia Se amigo de menino adora e todo dia Cavalo é bom pelo senso Vaqueiro é bom pela fama O boi derruba na faça Mulher derruba na cama Cavalo é bom pelo senso Vaqueiro é bom pela fama O boi derruba na faça Mulher derruba na cama Se derruba, galera! Mergulhar no azul piscina Mergulhar no azul piscina Ai que gosto me dá Ai que gosto me dá Mergulhar no azul piscina No mar de paz do sol Mergulhar no azul piscina No mar de paz do sol 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 piscina Ai que gosto me dá Minhas jogadas partindo pra o mar Pra pensar Pra pensar Minha sereia Vá senhor Minha sereia Vá senhor Minha sereia Vá senhor Mergulhar no azul piscina No mar de paz do sol 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 piscina Maceió, minha sereia Maceió, minha sereia Maceió Esse é o porração da banda madame É só alegria Minha soldada partindo pra uma cabeça Minha sereia Maceió, minha sereia Maceió, minha sereia Maceió, minha sereia Maceió, minha sereia Maceió Segura o porração da galera É a banda notável, a beleza do porró Os olhando a sua vez Sentimos toda a brisa que passava Casamos uma vez, saímos a gritar na madrugada O rio foi o cumprimento de toda aquela festa de palavras Depois de um novo beijo, os meus sonhos e casamentos de manhã Era duro trabalhar e difícil de levar a um bom pra casa Não se amava mais e mais, pensando que eu te tranquilizava O fracasso foi cristal, refletia as nossas vidas separadas E depois de um novo tempo chegando, tudo deu em nada E hoje o meu corpo te reclama, eu tomo meu tempo em nossa cama Dentro de momentos de desejos, noites de amor E hoje o meu mundo não tem graça Só nas ruas de sol e o tempo passa Meus olhos perdidos no vazio que você deixou Antes do ano, hoje o meu corpo também tem graça Ou 210 dias do dia Hoje o meu corpo está feita E hoje o meu corpo faz E hoje o meu corpo está feita E hoje o meu corpo está feita E hoje o meu corpo te reclama Eu tomo meu tempo em nossa cama Lembra de momentos e desejos Noites de amor E hoje o meu mundo não tem graça Solenço de sol e o tempo passa Meus olhos perdidos no vazio Que você deixou É a banda Motavis A beleza do forró De Natal para o Brasil E hoje o meu corpo te reclama Eu tomo meu tempo em nossa cama Lembra de momentos e desejos Noites de amor E hoje o meu mundo não tem graça Solenço de sol e o tempo passa Meus olhos perdidos no vazio Que você deixou Solenço de sol e o tempo passa E você galera amiga Galera dos nossos corações Que você deixou ills no vazio E vocêlerin Segura do ram Quero você por inteiro, só pra mim Vem amor, vem me enxergar, eu me enxergar Não é pra te pedir pra ninguém É só o teu amor Vai ser você, senhora, aonde você for Quero você que gira, eu vou pegar o seu pé Quero você, meu homem, ser sua mulher Quero suas pernas Quero você, meu homem, ser sua boca O teu sangue, meu violão, tudo de louco, deixa louca Você tem direitos sobre mim, pra fazer isso Você abre todos os caminhos, pra me fazer mulher Já passou de dançar dessa paixão Você é meu primeiro intermatero amor Eu ouro com seus pés e me amou Por isso, onde você for, eu vou Quero você, desculpe, adeus Eu vou pegar o seu pé Quero você, meu homem, ser sua mulher Quero suas pernas e minhas pernas Quero você, meu Deus Quero você, meu amor, tudo de louco, deixa louca Quero você, seu amor, tudo de louco, deixa louca Eu vou pegar você outra Quero você ser meu homem Você é sua mulher Quero suas cartas e minhas pernas Quero suas boquinhas bojas Você escreveu o longo do dia e ombro Deixando pra dizer Só por favor, isso é outra vez Sempre que te vejo Sinto o medo de te amar Me perdoa pelas vezes E eu fiz você chorar Toda noite em minha cama Não consigo te esquecer E se volto, eu sou por você Sei que você deve guardar E eu deixo seu coração E todas as palavras que falei Sempre sem razão Mas não tem problema E repetir mesmo assim Sinto o dia em mim Sei que vou te amar até o fim É sempre assim Sempre que te vejo Sempre que te vejo Sinto o medo de te amar Me perdoa pelas vezes E eu fiz você chorar Toda noite em minha cama Não consigo te esquecer E se volto, eu sou por você Sempre que te vejo Sinto o medo de te amar Me perdoa pelas vezes E eu fiz você chorar Toda noite em minha cama Não consigo te esquecer E se volto, eu sou por você Sinto o medo de te amar Eu sei que você deve guardar E se volto, eu sou por você Sinto o medo de te amar Por todas as palavras que falei Sempre sem razão Mas não tem problema E repetir mesmo assim Sinto o dia em mim Sei que vou te amar até o fim É sempre assim Sinto o medo de te amar Sinto o medo de te amar Me perdoa pelas vezes E eu fiz você chorar Toda noite em minha cama Não consigo te esquecer E se volto, eu sou por você Sempre que te vejo Sinto o medo de te amar Me perdoa pelas vezes E eu fiz você chorar Toda noite em minha cama Não consigo te esquecer E se volto, eu sou por você Sinto o medo de te amar E se volto, eu sou por você Sinto o medo de te amar Toda noite em minha cama Toda noite em minha cama Não consigo te esquecer E se volto, eu sou por você E se volto, eu sou por você Sinto o medo de te amar Me perdoa pelas vezes E eu fiz você chorar Toda noite em minha cama Não consigo te esquecer E se volto, eu sou por você E se volto, eu sou por você Sinto o medo de te amar O teu amor É tão bonito assim O mundo É mais cia E se volto, eu sou por você Luz do sol Luz do sol Ele iluminou Teu calor Minha festa todo dia Me faz feliz ao meu que vem Me chama de bem querer Minha paz e minha alegria Meu doce prazer Se minha luz não perdura Prometo pra sempre te amar A chama de ser nosso amor O mundo pode apelar Se minha luz não perdura Se minha luz não perdura Prometo pra sempre te amar A chama de ser nosso amor Ninguém pode apelar Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Esse amor mais forte que nós dois Deixei tudo pra depois O importante é amar você Nessa chuva forte, meu amor Que fechou meu palaço Eu não quero nem ser por quê Esse amor mais forte que nós dois Deixei tudo pra depois O importante é amar você Você foi na paixão que eu sonhei Não lembro que eu te amei Eu não quero nem ser por quê Você foi na paixão na minha vida Passa o tempo esquecendo Sem saber o que fazer Você foi na paixão que eu sonhei Não lembro que eu te amei Eu não quero nem ser por quê Você foi na paixão na minha vida Passa o tempo esquecendo Sem saber o que fazer Isso é uma paixão na minha vida Isso é uma paixão na minha vida Isso é uma paixão na minha vida Essa chama forte, meu amor Que fechou meu palaço Eu não quero nem ser por quê Você foi na paixão na minha vida Você foi na paixão que eu sonhei Passa o tempo esquecendo Você foi na paixão na minha vida Você foi na paixão na minha vida Eu não quero nem ser por quê Eu não quero nem ser por quê Eu não quero nem ser por quê Você foi na paixão na minha vida Você foi na paixão na minha vida Eu não quero nem ser por quê 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 Que gentilidade Moças de amor Você que encarga a dor Mas você Puxa Olha Esse jeito bandido Esse amor proibido E você sempre me ilustrou Vinha Nos meus braços agora E se chicanhola Para a gente ser feliz Olha Esse jeito bandido Esse amor proibido E você sempre me ilustrou Vinha Nos meus braços agora E se chicanhola Para a gente ser feliz Chega e calma Já tá bêbado de novo Eu já não aguento mais Não sei o que fazer Esse olho nunca para Sem negócio de beber Todo dia é um banho Fica de chicanha Eu digo pra todo mundo E eu não tenho mais marido Eu bebo Eu bebo Porque gosto de beber Bebo Porque gosto de você Minha bebida Não faz mal a ninguém Vem comigo E eu não tenho mais Como vez Luz Luz E não me enxerga Se não me enxerga Se não me enxerga O que tá Coisa Se não me enxerga De mulher Eu fico só na vontade Procurando resolução E no que eu não já não sei Eu não posso ficar na mão Eu bebo Porque gosto de beber Bebo Porque gosto de você Minha bebida Não faz mal a ninguém Vem comigo Vamos tomar só uma Só uma Vem duas Vem três Vem quatro Vem cinco Eu já não aguento mais Não sei o que fazer Esse óleo nunca parou Se eu me enxerga Se eu beber Todo dia eu morro Fica de queixo caído Eu digo pra todo mundo Que eu não tenho mais A vida Ó Aqui tem um CD Aqui ó Da Bona Taz É Oito reais Oito Beleza? Oito reais O CD do Notavis Beleza? Eu bebo Porque gosto de beber Minha bebida Minha bebida Não faz mal a ninguém Venha comigo Vai me falar Tá Tão Logo Um grande Luzia Me espera o café Se manda Para o boteco E se lembra de mulher Eu fico só na vontade Procurando uma solução Tenho que arranjar você Que eu não posso Eu fico só na minha mão Alô, Robert Val Imagina uma pra mim Que essa já se foi Hoje ela vai A cobra vai fumar, viu? Eu bebo Porque gosto de beber Bebo Porque gosto de você Minha bebida Não faz mal a ninguém Ei, bichinha Tá nessa? Eu bebo Eu bebo Eu bebo Eu bebo E daí? Eu bebo Forró É com a Mãe da Novares Por que vestir? Por que que eu estou aqui? Que sinto querido Que fiques comigo Por que faz parte? Porque sempre é assim Todo sonho traz amor Eu senti que acordar Na melhor parte Que não começou E vai como o tempo vai E chora o perfume em mim Ah, como eu queria Pelo bom dia Somente pra mim E vai como um pássaro vai Vai ser fio pelo mar Ah, como eu queria Eu tô no dia a dia acompanhar E vai como um barco vai Levado pro alto mar Ah, como eu queria Eu tento a partida Pra eu poder te amar Estendo a mão Dando tchau A minha paixão Já que eu não vou Leva contigo O meu coração Estendo a mão Dando tchau A minha paixão Já que eu não vou Leva contigo O meu coração Por razão pra banda notáveis E você? Olha a tampinha fitas Por que desfile Tão bem que eu estou aqui Pedindo, querendo Que fiques comigo Por que faz parte? Porque sempre é assim Quando sonhos traz amor A gente tem que acordar Na melhor parte Bem não começou E vai como um pássaro vai Deixando o perfume Ah, como eu queria Te loucantia Somente pra mim E vai como um pássaro vai Vai subindo pelo mar Ah, como eu queria Poder um dia te acompanhar E vai como um barco vai Levado pro alto mar Ah, como eu queria Poder estar contigo Pra poder te amar Estendo a mão Dando tchau A minha paixão Já que eu não vou Leva contigo O meu coração Estendo a mão Dando tchau A minha paixão Já que eu não vou Leva contigo O meu coração Já que eu não vou Leva contigo O meu coração Leva contigo O meu coração A Rocha, Hélio Fipers 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 Preciso de você comigo Oh, 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 oh Vou gritar só no meu vento E você no pensamento Vem correndo me encontrar Vem correndo me encontrar Vou gritar só no meu vento E você no pensamento Vem correndo me encontrar 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 Que me apaz voltar E a gente fascinar Como sempre esse amor Te quero Vem chuva no sertão Como o sonho verão Como o sonho alcançador Oh, oh, preciso de você comigo Oh, 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 és meu caralho azul Oh, preciso de você comigo Oh, 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 és meu caralho azul Vou gritar seu nome ao vento E você no pensamento Vem correndo me encontrar Vou gritar seu nome ao vento E você no pensamento Vem correndo me encontrar 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 Vem correndo me encontrar